Música E aí pessoal, hoje a gente resolve a questão de número 176 do caderno amarelo da prova de matemática do Enem em 2017. Antes de ir para a solução dessa questão, que é muito divertida, eu vou pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem naquele sininho do YouTube para receber atualizações de quando os nossos vídeos vão chegando. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. O que significa isso? Significa que na vida real as medidas não são aquelas, mas são essas medidas que estão na figura, as quais a gente vai usar para resolver a questão. O que pede em seguida? Qual é a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Ou seja, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que prestar atenção que foi nos dito que o formato dessa abóbada é um formato parabólico, ou seja, a gente precisa descrever matematicamente essa Igreja por meio de uma função. É necessário que a gente entenda o que é uma função, né? Por meio de uma função que descreva no plano cartesiano o formato de uma parábola. E que função que descreve uma parábola no plano cartesiano? É uma função quadrática, uma função de segundo grau, aquela que a gente estuda bastante, né? A gente estuda muita informação sobre a equação de segundo grau, sobre a função de segundo grau, desculpem, porque a gente sabe que é bem importante, ela nos resolve um montão de problemas diferentes, aparece na física, aparece na matemática, em várias situações. Qual que é o formato dessa função, então? A gente sabe que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a cara de uma função de segundo grau, ou seja, essa função inteira, ela descreve o formato de uma parábola. Agora, eu tenho que descobrir quem são A, B e C para essa abóboda, para essa parábola em específico, para aí sim eu conseguir descrever essa abóboda da qual a gente está falando no problema e descobrir a altura dela. Aqui o que eu acabei de escrever é uma forma genérica de uma parábola, mas não daquela parábola. Aquela parábola vai ser descrita quando eu descobrir os valores de A, B e C. Então, vamos fazer isso, né? Vamos descobrir os valores de A, B e C. Descobrindo esses valores, a gente parte para a resposta em si, que é da altura máxima dessa parábola. Então, vamos colocar aqui um referencial, um plano cartesiano, reescrever a parábola, e eu vou escrever ela com uma perninha passando na origem do sistema de coordenadas. Por que eu fiz isso? Em algumas soluções, provavelmente alguém pode resolver esse problema colocando o referencial ali no centro da parábola, assim como eu desenhei amarelo agora. Eu não vou fazer isso por quê? Porque a gente sabe que o valor da constante C corresponde àquele ponto em que a parábola corta o eixo Y. Se a parábola nossa aqui, no caso, está cortando o eixo Y em Y igual a zero, significa que C vale zero e a gente pode nos livrar dessa informação. No fim das contas, a resposta vai ser a mesma. No final das contas, a altura da parábola deve ser a mesma, colocando o referencial ali onde eu coloquei ou colocando o referencial no centro. O interessante é que a gente pode se utilizar de vários meios para chegar no mesmo fim. Por isso que matemática é legal, né? Com criatividade, a gente pode resolver o mesmo problema de formas diferentes. Pode estar correto em todos os casos, mas como eu já justifiquei, eu fiz isso aqui para a gente se livrar de uma constante. Agora a gente tem que achar quem é A e quem é B. Como que se faz isso? A gente precisa do valor da função f de x em dois pontos diferentes para criar um sistema de equações lineares e aí sim descobri quem são A e B. Mas, então vamos lá. Como é que eu vou saber o valor dessa função em dois pontos diferentes? Bom, o problema nos deu que ele nos deu o seguinte, que se vocês voltarem lá naquele outro desenho, a gente tinha algo assim. A gente tinha que essa distância, que eu vou desenhar agora, é de 4 metros, essa distância total aqui era de 5 metros e essa altura aqui era de 3 metros. Como a parábola é simétrica, essas medidas que estão ali no lado direito, que eu acabei de desenhar do lado direito da parábola, elas também, elas devem se espelhar no lado esquerdo. Então todas as medidas, elas valem do lado esquerdo. Então eu vou redesenhar isso aqui colocando só os valores para não ficar tão sujo o desenho. Opa, apaguei minha parábola, que eu não quero apagar. Eu vou reescrever essas mesmas informações, mas para ficar mais limpinho, né? Então, eu sei que quando x vale quanto? Vale 1. x vale 1 de acordo com aquele desenho que a gente tinha feito. A função f de x vale 3. A altura da parábola é 3 quando x é igual a 1. Quando x é igual a 5, a gente vai ter a altura máxima da nossa parábola, que é a informação que a gente vai procurar, mas por enquanto a gente só sabe quanto é o valor de x. Aqui a gente quer saber o valor de y para quando x é igual a 5. E a gente sabe mais... Deixa eu apagar um pouquinho mais aqui. A gente sabe ainda que para quando x é igual a 10, x aqui, ó, x igual a 10, que é no final da parábola, y vale 0 novamente. Então a gente tem o valor da parábola, o valor de f de x em dois pontos diferentes. Para quando x é igual a 1, f de x é igual a 3. Quando x é igual a 10, f de x é igual a 0. Então vamos lá. A gente sabe que se x é igual a 10, f de x é igual a 0. Então f de x eu já substituí por 0. Eu vou colocar a vezes 10 ao quadrado mais b vezes 10. E a gente sabe que quando x é igual a 1, f de x é igual a 3. Então eu tenho a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1. Olha que ficou simpático esse nosso sistema de equações. Eu vou reescrever ele aqui do lado e prestem atenção no seguinte. Eu posso cortar, como na primeira equação eu tenho 0 do lado esquerdo, eu posso cortar esse 10 que está multiplicando b com um dos 10 que está multiplicando a. e eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar que 0 é igual a 10 vezes a mais b. E eu tenho na equação de baixo que 3 é igual a a mais b. Então esse meu sistema, esse novo sistema de coordenadas, de sistema de equações que é na verdade o mesmo só que reescrito, ele é bem simples. Como que eu faço agora para resolver esse sistema? Eu posso diminuir uma equação da outra. Porque se eu diminuir a equação de cima pela de baixo, eu vou me livrar de b. Eu vou fazer isso aqui, eu vou trazer aqui para o lado. Eu tenho que 0 menos 3 vai me dar menos 3 igual a 10a menos a é 9a. E b menos b dá 0b. Então eu nem escrevo. Isso me diz que a vale quanto? a é igual a menos 3 sobre 9, menos 3 sobre 9. e eu divido por 3 em cima e por 3 embaixo e eu vou ficar com menos 1 terço. a vale menos 1 terço. Ah, que bom que a gente encontrou um a negativo porque a nossa parábola ali no desenho está voltada para baixo. A gente precisa lembrar que uma parábola com a concavidade voltada para baixo tem o valor da constante a negativo. Enquanto que a parábola com a concavidade para cima tem o valor da constante a positivo. A gente encontrou a igual a menos 1 terço. Isso é um bom sinal para nós. Para encontrar quanto vale B agora a gente substitui o valor de A em uma das equações. Eu vou substituir ali na primeira. Então da primeira equação eu sei que 0 é igual a 10 vezes 10 vezes menos 1 sobre 3 mais B. Aí agora eu só isolo o B. Então o que eu vou ter aqui? Se eu multiplicar o 10 por menos 1 sobre 3 eu vou ficar com menos 10 sobre 3. Passo aquilo para o outro lado e eu vou ter que B é igual a mais 10 sobre 3. Esse é o valor de B. Ok? Então eu posso reescrever a minha função a minha função de segundo grau com a seguinte cara. F de X é igual a menos 1 terço vezes X opa, pera aí. Vezes X ao quadrado mais 10 terços vezes X. Essa aqui é a cara da função que descreve aquela parábola em específico. eu vou apagar os outros cálculos que eu já fiz aqui para a gente continuar. Essa parábola ela descreve exatamente aquela abóboda daquela capela porque agora eu encontrei os valores de A e B desse determinado problema. O que a gente precisa fazer agora é encontrar agora que a gente já tem a descrição matemática completa daquela parábola é encontrar o ponto mais alto daquela parábola. existe mais uma forma de fazer isso. Mas como a gente já sabe que o ponto mais alto dessa parábola vai ser exatamente no meio do caminho e a gente sabe que o meio do caminho vale 5 por causa daquele desenho da figura 2 e de todas as informações que tinha ali a gente conseguia inferir que no meio do caminho no ponto mais alto da parábola a gente tinha que X valia 5. Então a gente vai pegar essa equação que a gente acabou de completar aqui substituir X igual a 5 nela e descobrir quanto que vale F de X por causa de X valer 5. Então F de 5 que vai ser o ponto mais alto H é igual a F de 5 vai ser igual a menos 1 sobre 3 vezes 5 ao quadrado mais 10 sobre 3 vezes 5. Para resolver isso daqui eu vou isolar 5 sobre 3 que aparece nos dois nos dois termos então eu vou ficar com 5 sobre 3 para fora dos parênteses ali no primeiro termo vai me sobrar só o 5 e no segundo termo vai me sobrar o 10 então eu vou ter o seguinte vou trazer aqui para baixo eu vou ter 5 sobre 3 ah tá peraí aqui no primeiro termo era menos 5 ali no primeiro termo eu tinha que ter colocado o sinalzinho de menos então eu vou ficar com 5 sobre 3 vezes menos 5 mais 10 então eu vou ficar com 5 sobre 3 o que tem ali dentro dos parênteses vai ser 10 menos 5 vai me dar 5 eu vou ficar com 25 sobre 3 25 sobre 3 é a altura máxima né dessa parábola vamos ver qual que é a alternativa que a gente que nos mostra 5 sobre 3 é a alternativa D alternativa D é a resposta dessa questão eu espero que tenha ficado claro e até a próxima eu vou ficar